Gente, todo fim de live a gente dá dois troféus. O troféu Celtinha de Prata, para o destaque positivo da semana, e o troféu Pé de Breque, para o destaque negativo da semana. O troféu Pé de Breque dessa semana vai ser um pouco alegórico, não é para uma pessoa. Essa semana completou 50 anos do golpe de 11 de setembro de 1973, onde o Pinochet, um dos ditadores mais sanguinários e canalhas da América Latina, derrubou Salvador Allende, o presidente legitimamente eleito do Chile, que fazia um governo popular, uma experiência extraordinária no Chile. Foi um golpe violentíssimo. Essa semana também, coincidentemente, começou o julgamento dos golpistas do 8 de janeiro no Brasil. Então, nada mais justo do que o nosso Pé de Breque na semana, o nosso repúdio na semana, vá para o golpismo aqui e em qualquer outra parte. E o troféu Celtinha de Prata, para a gente encerrar, vai para duas mulheres extraordinárias que entraram na lista do Time sem Next. A revista Time dos Estados Unidos faz uma lista, segundo a revista Time, e vão ter um impacto para as próximas gerações. Eu já estive nessa lista há dois anos, a Sônia Guajajara teve no ano passado. E neste ano, quem entrou nessa lista também foi Erika Hilton e Duda Salabera. Duas deputadas pioneiras, mulheres trans, que estão no Congresso Nacional. Parabéns, Duda. Parabéns, Erika, minha querida companheira de bancada. Mulher incrível, extraordinária. Então, mais do que merecido esse prêmio, essa indicação das duas para o Time sem Next. Erika Hilton e Duda Salabera.